A Secretaria da Segurança Pública afastou os policiais civis envolvidos na operação desastrosa que matou duas pessoas e feriu outras duas na Zona Leste de São Paulo. A família de uma das vítimas, que morreu com um tiro na cabeça, falou com exclusividade ao SBT Brasil. Os parentes contestaram a informação da polícia de que o homem era morador de rua. Para a Polícia Civil de São Paulo, ele era um desconhecido, um usuário de drogas, morador de rua, sem nome e sobrenome. Com a palavra, então, a família de José Domingos dos Santos, morto aos 62 anos. Com medo, os parentes só aceitaram falar por telefone, sem serem identificados. Se vocês virem aqui na rua e perguntarem quem era pai velho, todo mundo vai dizer quem era, entendeu? Porque ele caçava a reciclagem dele, ele fumava a reciclagem dele, mas era com dinheiro dele, entendeu? Ele fazia bico de frezeiro, ele sempre foi trabalhador. Seu José levou um tiro na cabeça, disparado por um dos investigadores do 24º Distrito Policial, numa operação desastrada em uma comunidade, em Itaquera, na Zona Leste. Na ação, os policiais mataram o mecânico Guilherme Tibério de Lima, de 25 anos, que não parou o carro em uma barreira, porque teria confundido os policiais com assaltantes. No bloqueio, durante a madrugada, as viaturas oficiais não estavam à mostra. Um dos tiros acertou o seu José, que estava sentado na calçada, e uma outra pessoa, que estava perto de um ponto de ônibus, foi ferida no braço. Os agentes ainda espancaram o primo do mecânico e são suspeitos de colocarem uma arma de brinquedo no carro dele para justificar a sequência de erros. A família de seu José sequer foi procurada pela polícia e só soube da morte dele por um vizinho. Um dos amigos dele veio bater no meu portão falando o que tinha acontecido. Que meu pai tinha levado um tiro na testa. A operação aconteceu na quinta-feira da semana passada e só agora a Secretaria da Segurança Pública informou que os policiais foram afastados. Aqui no local do crime, as pessoas não falam sobre o que aconteceu. Policiais teriam feito ameaças de que voltariam se fossem denunciados. O caso foi registrado no departamento de homicídios, mas está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil. Para encerrar mais um capítulo dessa história, outra palavra da família de seu José. Não pode ficar impugno não. Porque para servir de exemplo a outro também. E parar com essa condição da polícia, e parar de maçar os agentes inocentes. Certo? Que bombeiros saiam estando, tiros para todos os lados, certo? Porque pelo menos está tirando quem vai maçar. Certo? 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 Certo?